E com as feiras chegando, ao fim, os pais já começam a busca pelo material escolar. E em tempos de crise, a regra é economizar, né Clarice? É verdade, Marcelo. E uma ótima opção é a já tradicional feira do material escolar, que fica na Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre. Calcula daqui, mexe dali e quando a gente menos espera, surpresa. A cesta está cheia. Sim, porque aqui é mais barato. Eu sempre comprei na feira de materiais. Na feira do material escolar, a estimativa da prefeitura é de que os preços sejam até 15% mais baratos do que nas papelarias. Eu, todo ano, eu gosto de vir aqui. Até prefiro mais do que na Ristinha, onde eu moro, que lá as coisas são mais caras, né, no caso. E nessa onda de economizar, há quem diga que levar a criançada às compras é um tiro no pé. Mas será mesmo? Esse é um risco que a gente está correndo. Mas se tu não compra o que eles querem, depois tu te incomoda que vai gastar dobrado, porque eles vão querer o que eles querem, não adianta. Quem vem todo ano até se sentir mais à vontade na hora de comprar. Esta professora, por exemplo, já escolheu 24 cadernos para os dois filhos. E ainda não faz ideia do quanto essa brincadeira vai pesar no orçamento. Eu imagino que eu vou gastar bem menos, mas todos os anos eu venho aqui na feira e realmente é bem mais em conta do que nos outros lugares. Obrigado. Obrigado.